Fala aí galera, entro bom, aqui eu vou te falar, Gabriel Fuligno, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o sorteio da conta S64, Estomazil, ok? Referente aí aos 500 inscritos que chegamos E vamos lá para as regras, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão botar o seu nome, tá? O seu nome E o número do seu WhatsApp embaixo Ah Gabriel, eu não tenho WhatsApp, bota o seu perfil do Facebook Não tem problema, só pode comentar uma vez hein gente Olha lá, eu estou de olho em vocês hein, sem roubar, sem fazer nada Então gente, eu quero primeiro assim, agradecer para a gente ter chegado a 500 inscritos Eu nem imaginei que seria tão rápido, quero muito agradecer a vocês, muito mesmo Em alguns momentos eu pensei até em desistir, mas vocês foram ali persistentes E a gente continuar fazendo esse bom trabalho aí, tá? A nossa meta até o final do ano são 1.000 inscritos A gente vai continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo E eu queria muito agradecer a vocês Vocês ajudaram pra caramba, tá? Eu não sei descrever a alegria que eu estou sentindo em chegar a 500 inscritos Agora vamos rumo a 1.000, 1.000 inscritos E esse que é a nossa meta até o final do ano Tá ok? Chegamos aqui, passamos agora um pouquinho da metade do ano E eu estou sendo aí para esses próximos 5 meses aí A gente... 5? Não É, 5 meses, estamos em julho né? Esses 5 meses aí Sejam o suficiente para a gente chegar a 1.000 inscritos Estou pensando aqui já o próximo sorteio, como é que vai ser E qualquer coisa eu venho falando para vocês em algum vídeo próximo aí Que tem para ser lançado Ok? Muito obrigado mesmo Revisando as regras Você precisa colocar o seu nome E embaixo o seu número do WhatsApp Caso você não tenha o WhatsApp Colocar o perfil do seu Facebook Que eu vou estar entrando em contato com vocês Esse vídeo aqui, tanto o vídeo da Copa América O resultado sairão amanhã Então só ficar ligado no canal Que aí vocês vão saber quem foi o sorteado O vencedor O felizardo por ter ganhado esse sorteio Muito obrigado por assistir até aqui Continue se inscrevendo no canal Que haverão mais prêmios aí E com certeza mais vídeos e mais conteúdo para vocês Muito obrigado E valeu galerinha, partiu Fui